Em 2023, no dia 18 de maio, a Defesa Civil de Santa Catarina comemora 50 anos de existência. E para comemorar, nós vamos apresentar a cada semana um programa que destaca as ações e a resiliência da Defesa Civil catarinense. Há 15 anos, o município de Ilhota, no Vale do Itajaí, ficou conhecido nacionalmente por ser o epicentro de um desastre que marcou Santa Catarina, que tirou a vida de mais de 130 pessoas. Destas, 47 foram no município de Ilhota. O desastre do Morro do Baú, em Ilhota, ocorreu em novembro de 2008, quando fortes chuvas atingiram a região, causando deslizamentos de terra e inundação que afetaram diversas cidades. O Morro do Baú foi um dos locais mais afetados. Pessoas perderam familiares, amigos, bichos de estimação e demais bens. Como falamos antes, estima-se que mais de 130 pessoas tenham morrido no desastre. As chuvas causaram o deslizamento de toneladas de terra e pedras. Isso aterraram casas, arrastaram veículos e interromperam o tráfico nas rodovias. Além disso, destruíram pontes e inundaram ruas e avenidas, dificultando a locomoção das equipes de resgate e das famílias afetadas. A equipe da Defesa Civil de Santa Catarina trabalhou em conjunto com as autoridades locais para evacuar as áreas de risco e prestar o atendimento necessário. O Governo do Estado mobilizou equipes de resgate e distribuiu itens de assistência humanitária, como alimentos, água potável, cobertores e medicamentos. Além disso, a Defesa Civil de Santa Catarina também trabalhou na prevenção de novos desastres, realizando inspeções em áreas de risco e monitorando a situação climática na região. O Governo Estadual investiu em medidas para prevenir novos desastres, como a construção de muros de contenção e a canalização de rios e córregos. O desastre do Morro do Baú foi um dos mais graves na história de Santa Catarina. O ocorrido destacou a importância da criação de ações de prevenção e da atuação rápida e eficaz dos órgãos e das autoridades. Desde então, diversas medidas foram adotadas para minimizar impactos de possíveis desastres, como a criação de planos de contingência e ações de conscientização da população. Muito obrigada por assistirem até aqui. E lembrando sempre que Defesa Civil somos todos nós. Até o próximo RadarCast. Até mais.